Dia 5 de março, 11 horas da manhã, 2016 MC Tiozinho Essa aqui é pra mim, é pra você, é pro seis, é pro seis Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus, é com Deus Eu preciso ser verdadeiro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus Eu preciso curar o meu coração Aprender a lição, caminhar para o sim ou para o não Esquecer do mundão, conhecer o brilho da luz Eu preciso saber, eu preciso conhecer, estar mais próximo de Jesus De Jesus Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus, é com Deus Eu preciso mudar o meu coração, o meu eu caminhar, avançar É, eu preciso mudar Eu preciso amar Eu quero descobrir quem eu sou Se sou a guerra, se sou a paz, ou se sou o amor Me resgata Senhor, me resgata Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus, somente com Deus Eu preciso ter um encontro com Deus, eu preciso ter um encontro com Deus Eu preciso descobrir quem sou Se sou a guerra, se sou a paz Eu preciso conhecer o amor Me resgata Senhor, me resgata Senhor Me resgata Senhor Eu preciso ter um encontro com Deus, eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus Eu preciso conhecer as maravilhas de Deus, de Deus, é, eu preciso ter um encontro com Deus